E um dos tradicionais espaços dentro da festa de São Francisco é a tenda missionária que sempre fica aqui na Praça da Basílica. Um momento de grande animação que acolhe os romeiros e devotos que vão chegando aqui ao entorno do santuário. Como você pode acompanhar, uma grande animação, já tradição, essa tenda missionária aqui na Praça da Basílica, onde passam toda manhã assim, animando, celebrando todos os romeiros que por aqui chegam. É uma grande alegria, realmente, o povo se passa, se anima. Boa, tá? Bom dia! Vocês são de onde? São Paulo. São Paulo, primeira vez a Canindé? Várias vezes já. Quero louvar, agradecer. Pedir. Pedir também. Vocês chegaram recentemente ou vão passar e vão ficar até quando? Domingo. Chegamos domingo. Vão ficar até quando? Até dia 4. Até dia 4. Até o dia da festa de São Francisco. Então, é assim que vai juntando os devotos que por aqui vão passando e vão chegando. É festa de São Francisco. É clima de festa em toda a cidade. E aqui no santuário não poderia ser diferente. A festa vai animando todos que por aqui chegam e levando esse clima de celebrar, de festejar e de se preparar para o grande dia, que é o dia 4, o dia de São Francisco. As imagens é de Paulo Victor. Eu sou Lucas Martins retornando para o estúdio. Fica aí, João, com um pouquinho dessa animação. Eu sou Lucas Martins retornando para o estúdio.